As alterações tiveram início na quarta-feira e se devem à abertura da Avenida Rodovalho. Agora, quem vem pela Avenida Marcolino Martins Cabral pode entrar na Rodovalho pela São Manuel. E quem está na Rodovalho pode retornar a Marcolino pela Rua Esteves Júnior. Para dar mais fluidez no trânsito, na verdade, esse é o objetivo. Isso com combinar com as alterações das semáforas que já estão sendo instaladas também. Os quatro semáforas que a gente já recebeu, a empresa já está instalando. Então isso vai dar com certeza mais fluidez, vai aumentar em 20% a média que a gente tem de fluxo de veículos naqueles pontos. O secretário alerta ainda para que os motoristas fiquem atentos às alterações nos sentidos das vias, para que não haja ocorrência de acidentes. Como toda mudança, a gente precisa que todos os condutores tenham atenção na escenização. As escenização estão todas colocadas, então para evitar acidente, que preste atenção na escenização. As mudanças continuam mês a mês, mais mudanças em outras ruas. Então a gente pede que os motoristas estejam ligados, bastante ligados, nas sinalizações horizontal e vertical. Para melhorar ainda mais o fluxo de veículos na cidade, outras alterações devem ser feitas nas próximas semanas. No segundo momento agora, a gente vai alterar a rua Pio 12. É uma rua que tem três creches, ela é infantil, ela fica ali no Maitá. A gente vai fazer mão única naquela rua. Desde a especialização da Pedro Coelho até ao final daquela rua, então ela vai ser mudada na próxima semana.